E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfanária! Bora fazer carro mod colocando melhorias e roda da Bênis grátis! Bora lá então, pessoal! Eu já trouxe esse glitch exclusivo do canal Hunters Clan e agora eu vou fazer ele novamente após a atualização. E eu vou mostrar para vocês passo a passo para vocês conseguirem fazer sem nenhum problema. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar o seu local de restauração lá no bunker e você precisa ir para uma sala apenas por convite e nascer no bunker. Depois você pega um veículo pessoal ou pega um veículo do chefe e vai até a Arena War. Você vai entrar na oficina da Arena War e vai precisar da ajuda de um amigo. Você não vai precisar de nenhum serviço bugado. Esse é o método exclusivo aqui do canal Hunters Clan que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Tenha dentro da Arena War já vários veículos não tunados, veículos que você queira passar roda Bênis, placa Youngton que você tenha algum carro, até mesmo cores mod e assim por diante. Quem vai me ajudar nesse glitch aqui é meu amigo Farrasta, muito obrigado pela ajuda Farrasta. Você precisa ter uma minivan ou qualquer veículo lá da Bênis que você possa pagar a melhoria. Eu vou gastar 300 mil dólares porque eu vou usar a melhoria da Bênis nesse carrinho aqui, na minivan. O meu já está tunado, mas ele ainda não está com a melhoria. Eu vou entrar no carro, meu amigo Farrasta vai entrar no passageiro, vou mostrar para vocês o que ele vai fazer agora. Ele vai puxar o celular, vai na Dynasty 8, ver lista de propriedades e vai ficar nessa tela aqui o tempo todo. Ele vai me avisar, agora você precisa ser rápido. Eu vou colocar a seta para a direita, assim que eu colocar a seta para a direita vai começar a cutscene e aí eu vou pagar a melhoria bem rápido. Pagou a melhoria? Saiu o dinheiro da conta? Aperta o botão Options, entra na tela da Playstation Store, Shark Cards e sai. Ok? Então vamos lá. X, 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 saiu a melhoria, botão Options, vai na Playstation Store, entra na Playstation Store, X novamente, apareceu Shark Cards, bolinha, 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 sai do veículo. Perfeito, deu certo. É rápido assim que você vai precisar fazer. Meu amigo Farrasta está numa tela preta. Para tirar ele da tela preta, eu vou agora puxar o meu celular, vou jogar serviço rápido, atividades, amigos na sessão. Vai começar a carregar para mim no canto inferior direito da minha tela. Quando aparecer 1 barra 2, eu vou avisar o Farrasta para ele entrar na pare e clicar para entrar na minha sessão. Aí ele vai confirmar as mensagens de alerta que ele vai receber. Dessa forma ele vai desbugar. Perfeito, ele já desbugou, agora eu puxo o meu celular, clico aqui em serviço rápido apenas para sair essa contagem. O Farrasta vai ficar nessa posição de frente para o meu veículo, nesse local aqui. Vai puxar o celular e agora ele vai em atividades, queda de braço, amigo na sessão. Vai clicar para iniciar. Quando aparecer para ele 1 barra 2 ou aparecer para mim a mensagem, aí eu já posso entrar no meu carro. Glitch! Fácil, fácil, funcionando, aproveitem! Eu aproveito o que? Já peço para vocês like no vídeo, pessoal. Eu vou entrar dentro do meu carro. Preste atenção nessa parte, pessoal. Eu vou colocar a seta para a esquerda rapidamente, aperto o botão PES duas vezes, clico em entrar na sessão do meu amigo pela pare e vou confirmar os alertas. Vai dar uma bugada. Minha tela vai ficar congelada. Eu vou apertar triângulo para sair do carro. Depois, seta para baixo e seguro. Coloco o cursor em cima do personagem do modo história e cancelo essa mensagem. Agora eu vou pegar o carro, que eu quero passar as modificações para ele. Sempre que você for colocar um carro na oficina, você precisa clicar para entrar na sessão do seu amigo. Agora eu vou colocar a seta para a direita para acessar a oficina. E quando você clicar para entrar na sessão do seu amigo, você pode colocar seta para a esquerda depois ou seta para a esquerda antes de clicar para entrar na sessão dele. Tanto faz, ok? Vai dar essa bugada. Vou no menu para sair do veículo. Espero o carro se afastar um pouco e clico em sair do veículo. Entro no carro matriz. Vou consertar o veículo, que esse carro bateu no outro. Consertou o veículo, saiu o dinheiro da minha conta. Você também podia fazer qualquer modificação no carro. Agora volto para o veículo que eu quero passar as modificações. Vou colocar a seta para a esquerda, botão PS duas vezes bem rápido, clico em entrar na sessão do meu amigo. Vou confirmar os alertas. Vai dar essa bugada novamente. Vou apertar triângulo para sair do carro, porque minha tela fica congelada. E aí vou novamente no personagem do modo história. Apenas para desbugar a minha tela. Cancelo. Entro no veículo. Coloco seta para a direita para fazer qualquer modificação no veículo. Você pode trocar a placa. Fazer qualquer modificação. Trocar a cor. Já já pessoal, vou mostrar para vocês como coloca outra roda BNES. Para você não fazer sempre com a mesma modificação. E você faz isso massivamente. Pessoal, like no vídeo. Pessoal, like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Eu vou trocar a cor. Fiquei na dúvida se eu trocava a placa. Mas eu vou trocar a cor. Como já tem uma placa Youngton e uma placa personalizada, não tem problema nenhum. Agora eu vou sair do veículo. Vou entrar no carro matriz. Ou nesse mesmo também. Para colocar um próximo carro aqui dentro. E aí coloco seta para a esquerda. Rapidamente aperto o botão PS duas vezes. Clico e entro na seção do meu amigo. Confirmo os alertas. Sempre vai dar essa bugada. A sua tela fica congelada. Aí você aperta triângulo para sair do carro. Aí vai no personagem do modo história. Coloco o cursor em cima dele. E cancela o alerta. Já pode pegar o próximo veículo e colocar aqui dentro. Olha que demais, pessoal. Vou pegar esse carro agora. Coloco seta para a direita. Para acessar a oficina. É só aqui que eu coloco seta para a direita. Lá na oficina é sempre seta para a esquerda. E só coloco a seta para a direita quando for salvar o veículo. Vai dar uma bugada. Vou esperar os carros se afastarem um pouquinho. E aí eu clico para sair do veículo. Entro no carro que eu quero passar a modificação e faço qualquer modificação nele. Ou conserto o veículo. O importante, pessoal, é sair o dinheiro da conta. Vou entrar nesse carro aqui. Seta para a direita. Para ir na oficina. Conserto o veículo. O dinheiro saiu da conta. Volta para o carro que você quer passar as modificações. Entra no carro. Coloca seta para a esquerda. Botão PS duas vezes. E clica em entrar na seção do seu amigo. Confirma os alertas. Vai bugar novamente. Aí você vai apertar triângulo para sair do carro. Vai colocar o cursor em cima do personagem do modo história. E vai cancelar o alerta. Entra no carro. E agora nós vamos fazer qualquer modificação no carro. Para salvar o veículo. Você pode trocar a cor da placa. Pode colocar uma placa personalizada. Qualquer modificação. Por isso que eu digo. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Para fazer a modificação. Seta para a direita. Acesse a oficina. Olha como esse carro ficou lindo, pessoal. Um carro mod. Roda Bênis. Placa Youngton. Demais, né? Fez a modificação no veículo. Aí você pode clicar para sair do veículo. Dá bolinha a bolinha e sai do veículo. Bora fazer o glitch mais uma vez. Só que dessa vez colocando um outro carro matriz. Com roda mod. Então entro no carro. Coloco seta para a esquerda. Clico para entrar na seção do meu amigo. Confirmo os alertas. Vai bugar. Aperto o triângulo para sair do veículo. Coloco o cursor em cima do personagem do modo história. Sempre você vai fazer isso para a sua tela desbugar. Cancelo o alerta. E aí pega o outro carro que você quer colocar aqui dentro. Eu vou pegar um carro que tem roda diferente. Aliás, eu vou pegar aquele tanque ali. E vou passar a cor dele, que é uma cor mod. E vou passar as rodas dele para aquele carro laranja. Olha que demais, pessoal. Pessoal, eu peço para vocês like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Seta para a direita. Acesse a oficina. Deixa eu ver se o carro, se o tanque vai sair aqui de cima. Se não, eu vou deixar ele aqui mesmo. E vou clicar sair do veículo. Agora eu vou entrar no carro laranja. Que é o carro que eu quero colocar as rodas novas. E aqui você pode apertar seta para a esquerda primeiro. Para sair da oficina. Depois vai na pare. Clica para entrar na seção do seu amigo. Ou você pode clicar seta para a esquerda. Depois que você clicar, entrar na seção do seu amigo. Tanto faz. Aí é só confirmar os alertas. Vai dar essa bugada. Vai apertar triângulo para sair do carro. E vai colocar o cursor em cima. Do personagem do modo história. Cancela a mensagem. Vai fazer isso sempre pessoal. Olha que lindo que ficou o carro. Demais né. Para salvar. Entra no carro. Coloca seta para a direita. Para acessar a oficina. E aí você faz qualquer modificação no veículo. Então seta para a direita. Acho que eu vou trocar a placa dele só. Olha que glitch incrível pessoal. Merece muito o seu like. Deixa eu ver se ele vai ser aqui debaixo. Lindo né pessoal. Trocou a placa do carro. É só sair do veículo. E aí você pode parar o glitch no momento que você quiser. Beleza pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Um like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Se inscrevam também no canal secundário. Hunter's Clan 2. Link na descrição. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. E aí 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 E aí